Veja a resenha dos momentos mais chibatas da 24ª rodada do Brasileirão. O senhor viu que essa rodada foi uma lerdeza só? Rodada mais fraca que coisa de grilo. Tem jeito pra esse povo, não. O major ficou arretado, Chico. Também, João. Acaba a perder tempo pra ver essas atrocidades dentro de campo. E pega gente querendo derrubar helicóptero. Pereira Vírus na área. Lida também faz bizonhice. E John Ares quase faz. E essa bola ensabuada procurando um pé podre. Vixe, vai achar um bocado de pé mais podre que banheiro de posto. Agora esse lance foi curioso. Tirou do jeito que deu. Esse tá ligado em 220. Urubu quase entrega o queijo coalho pro foguinho, que até chutou bonito, mas Santos tava ligado. Agora essa tabelinha da defesa do São Paulo, ninguém entendeu nada. Foi lezeira atrás de lezeira, João. O zagueiro tava pressionando a saída de bola do próprio goleiro. E o goleiro não viu que seu jogador tava na frente dele? Ai, Filiz, só sei que foi assim. E aqui foi a reada nas canelas que o jogador do Juventude deu no do Inter. Urvá chamou o juizão e deu pênalti. Só que o que aconteceu foi isso. Mas esse foi o lance 1xbet da rodada. Oxe, por quê, João? Porque primeiro eles sofreram o pênalti que o juiz não tinha dado. Perderam o pênalti, mas fizeram no rebote. Foi mesmo, João. Com 1xbet é só bola dentro. Entre para o maior site de apostas do mundo. Coloque o nosso código e receba o bônus dobrado. Link na descrição. Eita, que apareceu mais um querendo derrubar helicóptero. Dessa vez foi Fausto Silva. Coloco, bicho! E quase que o Red Bull entrega o munguzá pro Corinthians. Mas Cleiton, como um bode, dá um bufete nela. E pra fechar bonito, aquela velha pisada no gato básica. Coitado desse gato, vai apanhar até descomer dinheiro. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 23ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional! Clique aí!